Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você vai trocar o Threshap? Não Cuidado Opa soldado Olha como eu sou de Deus Eu sou de Deus Ah eu sei Ela não ta conseguindo ficar mid Eles vão trocar Ah sim Tipo o cara ficou 05 Ele é troll Na real ele pode só ter perdido a lane E não consegui voltar mais tarde depois A carta vermelha só serve pra misclick A carta vermelha só serve pra misclick A carta vermelha não serve Não serve pra nada literalmente Serve pra farmar po Ah vai se f*** Você acha que eu acho que você enfreio Tira O que você vai fazer Tem flash? Você jogou de um boss com Lux aqui? Boss da condenação acho que é em portuguesa Eu que tanquei ainda Matamo Matamo e saem vivo É Tem uma nome aqui sem vida Por aqui tipo Assim eu stunei ela O Tommy mesmo assim A ult sai A ult sai ainda É tipo a da Lux Eu peguei ela Não foi da Lux mesmo Nossa Tá long eu nem vi Olha o left Nossa Eu dei slow nele pelo menos Tô chegando Tô chegando Nossa Esse é triple Nossa Nice kick Sai dai vai pra morrer Eu pra fim A unha A unha A unha A unha A unha A unha Boa A unha No Earth tem mais chance de drop a chave? Cara Looks like a cancer Não Nem se estressa Não Eu ia unha a ela Só que eu Bossa Looks like cancer Moleque eu jogo demais de suporte Vai se foder Esse cara ta trolando Ta trolando que ela vai cair aqui Errou Errei Nossa Que rosa! Nice! Oh, Gina! Tá legal, já tem outro não, praticamente. Segundos, velho! Fuxa. O meu demora... O meu também demora 30. 36, olha isso. Ah, meu do... APA! Vou morrer, mas vou morrer... ajudando os miguxos. Chaco tem que fazer... Chaco se pegar no Earth tem que fazer uma... Moleque, eu tô vivo! Eu sou um deus desse jogo, eu vou morrer. É, moleque, eu tô vivo. Eu sou um deus do jogo. Chegou o Veigar, então a gente matava ela também. Boa, Chaco. Peraí. Tá, eu vou jogar. Vou, mas quer com coragem. É um inimigo. Eu vi um cara que ele fez Queen com zones, mano. Nossa, solada. Rulada. Só nas mecânicas do Wap. Ele tava estudindo muito rápido. Nossa! Mas eu tô fudido. É, eu morri. Eu deixei o Telo quase morto ali, ó. Ele tá quase morto aqui, ó. Ele deixou o evento desse Telo, ó. Ele tá adaptado? É adaptado. Que vim que ele... Boa. Só não ver se aqui dá pra fechar. Que sacanagem, meu. Eu sou meio Oriana desde a ciclo passada. Só fala que eu mei mesmo. Nossa, eu errei. Errei o time. Mano, é que mano é bota. Bota é pros fracos. Eu achei que tava de ruim com a CP. Ó, subiu aí, ó. Morreu, 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 morreu. Tô morto aqui. Eu tô morto aqui. Eu só morro, gente. Tô muito morto aqui. Tá muito morto. Pera, não. Pera, se eles deram o recal, é a hora... É a hora... Não, não. Agora, vai, 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 vai. Meu Deus. Pô, você errou justamente a Caitlyn que tava ali, mano. Sobrando uma boa. Sobrando... Parou, parou o push. Parou o push. Isso que importa. Ela passou pela parede. Ah. Nossa, se eu pegar a Cistia. Eu não consigo defender o Telo, velho. Pior que eu consegui stunar ela. Eles vão dar recal. Caralho. Eu paro, eu paro, eu paro. Eu paro, eu paro. Eu paro, eu paro. Eu paro, eu paro. Tenho dez segundos e eu tô de volta. Calma quatro, três, dois, um. Caralho. Logo, caiu lentamente rápido. Deixa eu ir para... Parece maluco aqui do Tayward. Que caralho Esse é o chase mais errado da vida deles Vamos top Tomeguei Nossa Mentira, galera Foi meio leap Não, não foi tão ruim Agora eu vou pegar Ah, que mentira, eu vou só por cima dele Agora sim Cara Eu tô horrível, cara Como é que a gente morreu? Cara, estalo Claro que a fuck Olha, velho Isso foi ridículo, velho, na moral O skate caiu? Caiu Acho que o skate caiu Caiu, caiu mesmo Nossa, você acerta Ah, que mentira Vou pegar essa flecha Peguei Qualquer coisa Vamos, chefe O salão veio em mim Ele tá muito forte, né? Eu tava mirando no Chaep Tava ajudando o Chaep ali Ai, o skate caiu Eu até matei a Caitlyn Nossa Não, o skate trollou Trollou Skit troll Troll reparta É, derrota Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo Se você quer continuar acompanhando Vendo essas jogadas maravilhosas Você pode acessar meu canal do Twitch Twitch.tv As jogadas acontecem lá diariamente Beleza, galera? Muito obrigado mesmo Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like Que ajuda a gente bastante E é isso aí A gente se vê na próxima Fui! Tchau! Tchau!